Manifesta a tua glória em mim, aleluia Jesus Eu sei que estás aqui neste lugar Teu perfume eu posso sentir Vem ao meio, eu encontro pra abraçar Te amo, já está abraçando pessoa aqui nesta noite Teu toque é real, tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Teu toque é real, tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Levante a tua glória e deixe o jeito de ir O meu amado, o meu amado Veio me ver E eu vim adorar O meu amado, o meu amado Veio me ver E eu vim adorar